Olá, bom dia, sou a Vera Lúcia da TVI. Estamos ao vivo aqui na Feira de Agricultura Familiar neste sábado 3 de setembro. São exatamente 11 horas e 20 minutos comemorando o primeiro aniversário com muitas atrações aqui em Arassatiba, Maricá. Bom, aqui tem muitas atividades. Deu início às 8 horas com uma cerimônia de agradecimento e homenagem aos participantes e organizadores da feira. De 9 às 11 horas teve um sábado agroecológico com o tema compostagem. 10 às 12 horas caravana cultural com teatro e contação de histórias que está acontecendo ali no fundo, como vocês podem ver com o nosso cinegrafista Beto Vídeo. Às 11h30 e às 12h50 é para conhecer os participantes e o histórico da feira. E de 12 a 12h40 temos show com Ronaldo Valentim e depois às 13h20, encerrando até às 14h, Duda Figueiredo e Lucas Roberto. Sendo que os expositores de produtos agrícolas, artesanais e sustentáveis encerram a feira às 14h. As fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tv.itaipoço.com.br Acompanhe aí com o nosso cinegrafista Beto Vídeo um pouquinho da feira que está bem bacana aqui no centro, no centro não, em Arassatiba, Maricá. E aí A Cidade de São Paulo Obrigado por assistir.